E o Bitcoin rompeu resistências dos R$62.500 no final de semana, deixando suportes bem interessantes abaixo. Eu vou mostrar aqui tudo isso na análise de hoje, mas também falar por que eu não estou buscando uma operação no Bitcoin nessa região. Então, vamos lá, porque hoje é dia 1º de julho, segunda-feira. Vamos começar olhando o Bitcoin que fez rompimento no final de semana, tá? Interessante. Comentei para você sobre Bump and Run no final de semana, na sexta-feira passada, né? E acabei não fazendo nada esse final de semana aí, né, pessoal? Tirei um fim de semana para descansar um pouquinho aí, estou precisando. E, olha só, o Bitcoin, ele fez rompimento aqui, a gente poderia caracterizar que agora podemos ter um Bump and Run no Bitcoin, de fato. Tivemos o nosso Bump e agora podemos fazer a fase Run, só que esse aqui poderia ser uma lead phase, na verdade, né? A gente poderia fazer mais uma porrada para baixo, tem todo esse risco, tá? Então, é isso que eu quis dizer na última análise. Eu não estou operando Bitcoin nessa região, que apesar dos suportes que ele deixou abaixo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Devido aos riscos que a gente tem também, tá? Então, quando o trade não fica muito, a probabilidade não fica muito ao meu favor, eu prefiro não entrar. Ou então, se for entrar com uma mão muito baixa aí, tá? Eu não vou nem recomendar lá no grupo VIP do Discord esse trade, tá bom? Mas, provavelmente, essa semana eu vou estar recomendando aí vários trades em altcoins, tá, pessoal? As altcoins têm várias oportunidades aí que a gente buscou na semana passada aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, trades que a gente teve aqui na NTRN, na Quantum. Estou colocando aqui trades interessantes que eu estou buscando nas altcoins, que nos ajudam a acumular cada vez mais Bitcoin. Cada trade que a gente acerta aqui, a gente tem mais caixa aí, dinheiro, para poder acumular Bitcoin nas correções, tá bom? Esse aqui é o meu objetivo, a forma como eu faço aí, né? Tentando acumular cada vez mais Bitcoin aí para o longo prazo, tá? Então, se você quiser participar do grupo do Discord, é muito fácil, tá? Basta você, se você for trade afiliado, clicar aqui em cima, ó, VIP afiliados e conectar a sua conta nas corretoras, tá? Inclusive, a Bybit aqui, eles acabaram de me mandar a informação que eles migraram duas contas minhas antigas no passado, que eu tinha várias contas lá que não tinham KYC, né, na época. E agora só pode ir uma conta com KYC, né? Então, eu migrei essas duas contas, essas contas antigas para uma conta atual que eu estou utilizando. Então, mais de 300 afiliados lá podem participar do grupo VIP do Discord, tá? E se você quiser participar, só acompanha o canal há mais tempo, né? Criou a sua conta com o link do canal, você pode clicar aqui no botãozinho e registrar-se aqui em VIP afiliados, vai lá em cima, registrar-se, conecte sua conta aqui da Bybit, ó, clicando nesse botãozinho, vai abrir o formulário e bota o ID da corretora aqui para você participar, tá? Se você não tem conta da Bybit ainda, eu te convido aí a criar a sua conta, com o link aqui abaixo do canal, você ganha aí até 30 mil dólares de bônus de depósito, tá? Uma das corretoras mais utilizadas aí, então, há mais tempos no mercado, tá? Lembrando que a corretora não é a local para você manter todas as criptomoedas, para você manter o capital, você operar lá na parte de conteúdos para membros, eu explico sobre isso, como eu gerencio o capital cripto, tá? Então, se você quiser se tornar membro do canal, também pode participar com o membro do canal, para você participar também do grupo VIP, se você não é afiliado, você quer participar do grupo VIP, quer aprender mais com o André, tem lá a parte de membros, tá? Você vai aí embaixo também, procura, para você se tornar membro e começar a estudar os conteúdos para você aproveitar melhor as análises que eu faço diretamente aqui no YouTube, beleza? Então, vamos lá. Então, é isso aqui, pessoal. O Bitcoin rompeu para cima com o aumento do Open Interest aqui, tá? Olha só, se a gente puxar aqui no nosso Coinalyze, que aliás, eu tenho conteúdo aqui sobre os indicadores, tá? Que são prêmios aqui, indicadores muito bons para você utilizar no seu dia a dia. E você vai poder, então, aprender mais indicadores no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, tá bom? Tem conteúdos interessantes que eu estou fazendo aí, quanto mais visualização a gente tiver esses conteúdos, mais tutoriais eu faço aí, tá? Então, não deixe de apoiar esses conteúdos de tutorial, deixe seu like lá e comentário, que ajuda bastante. A gente também comente aí abaixo para mim, por favor, do vídeo, além do like, né? Comente o que você está achando do Bitcoin, o que você está fazendo nessa região aqui. Eu, por enquanto, pessoal, a pesar desses suportes aqui, ó, eu não vou fazer uma compra no Bitcoin nessa região, tá? Pelo menos não estou pensando em fazer aqui agora, tá bom? Vamos lá, por quê? Então, o Bitcoin rompeu para cima com o aumento de Open Interest aqui, ó. Nessa região, realmente, a partir daqui a gente teve aumento de Open Interest, né? Nessa regiãozinha aqui. Inclusive, nesse fundinho que a gente achou aqui é um aumento de Open Interest nessa região aqui, ó. Então, o Bitcoin fazendo aqui um pequeno short squeeze aí, na minha opinião, aparece, né, da galera que entrou nesse fundo aqui, ó. Então, o Open Interest foi caindo e prendeu a galera abaixo, né? Então, deixamos aqui um Open Interest interessante a partir dessa região aqui dos 61.800. Então, os suportes do Bitcoin, de verdade, estão lá nos 61.800 dólares até a região aqui, ó, dos 60.600, tá? Mas por que que eu, André, não vou entrar aqui nessa região? Por que que eu não vou querer fazer uma compra aqui nessa zona, tá? Eu vou explicar aqui para vocês o motivo, tá bom? Então, por dois motivos, basicamente. A gente tem aqui, na CMEA, a gente achou um gap, né? Vários gaps importantes aqui, ó. Tem gap da CMEA até a região dos 60.400 e também tem um gap que ficou formado aqui na região até a região dos 59.500, que o Bitcoin não fechou, tá bom? Então, esses gaps aqui poderiam ser fechados a qualquer momento. Então, temos esse gap aqui também e o Bitcoin pegou liquidez acima. Olha o high block aqui do Bitcoin. Vamos puxar aqui o nosso... Nossa ferramenta para ver aqui, ó. Todas as corretoras, sete dias. O Bitcoin pegou aqui, ó. Vamos dar um zoom. Pegou muita liquidez acima e deixamos liquidez abaixo aqui nessa zona aqui, ó, pessoal. Dos 59.000 até 59.200. Por aqui temos bastante liquidez, tá? E depois fica complicado. Se o Bitcoin começar a perder os 60.000 dólares, na minha opinião, fica bem... Bem complexo aqui. A gente poderia ir nessa zona aqui perto dos 56, 55, tá? Então, esse é o meu medo todo em relação ao Bitcoin. Claro que eu posso mudar de ideia se o Bitcoin vir aqui e deixar um volume, né? Pode ser interessante. Mas, por enquanto, nessa zona, inclusive, aqui embaixo, ó, nesse suporte, vou mostrar para vocês aqui, a gente teve aqui embaixo, a gente não teve aqui grandes quedas do open interest ou aumento de open interest por aqui. A gente teve aumento de open interest aqui, ó, tá? Aqui sim, a gente tem, né, como o último suporte do Bitcoin é essa região aqui, ó. 60.500 por aqui é o último suporte, tá? Então, realmente, o Bitcoin vai começar a perder aqui. Eu acho que o cenário mais provável é a gente buscar lá os 55. Então, para mim, qualquer compra que você fizer no Bitcoin aqui agora, na minha opinião, tem que botar aí os seus tops aí. Eu diria que esse é o problema, né? Porque a gente tem liquidez ali na região de 59.200, tá? Então, tem que botar os tops aqui embaixo, nessa região aqui de 59, por aqui, mais ou menos, né? Só que tem um risco de o Bitcoin fazer aqui uma continuação, né? Inclusive, se vocês olharem aqui esse gráfico aqui, pessoal, vocês podem ver também o seguinte, ó. A gente tem uma formação que também, possível formação de bandeira de baixa, tá bom? Então, é bom ficar cauteloso no Bitcoin aqui, ó só. Um canalzinho aqui que poderia formar uma bandeira de baixa no Bitcoin, tá bom? Então, esse é um problema. Tem que ficar atento a isso aqui, tá? Então, assim, como a probabilidade para mim de fazer o long não está tão interessante assim, eu prefiro não fazer um trade no Bitcoin nessa região aqui, tá? Mas, se você não está exposto no Bitcoin, eu acho que é uma região interessante para você se expor aí, sim, tá? Então, essa bandeira que a gente poderia até tentar medir aqui, dessa última pernada que a gente fez aqui, poderia ser medida aqui, ó. O Bitcoin poderia pegar, se ele romper para baixo, a região aqui de 56, onde tem liquidez, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aqui. De novo, não estou dizendo se vai acontecer, mas saiba que se o Bitcoin perder, começar a perder aqui essa região de 60 mil dólares, esse é o caminho aí, provável, que ele pode tomar, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Vou falar sobre aqui o indicador que também é Hash Ribbons, vou ver como é que está a situação com os mineradores, porque isso aqui está nos deixando sem dormir também, ó. E a gente continua aqui nesse cenário catastrófico aqui, os mineradores continuam ainda aí nessa capitulação, que pode demorar aí pelo menos aí, pessoal, né? Pelo menos mais uns 10 dias aí, pelo menos. A gente está aqui, quanto tempo, ó? Estamos aqui agora, total de 47 dias, não, 47, 48. Então, geralmente, isso aqui pode durar 2 meses, tá? Então, mais 10 dias a gente pode ter a resolução para isso. E é o tempo também, parece que o Ethereum ETF saiu aí, né? Parece que o Ethereum ETF vai sair dia 8 de julho, então temos mais uma semana para o Ethereum ETF. Podemos ter também sinal de compra do Bitcoin vindo daqui a pouquinho, tá? Então, acho que é legal aí se preparar para se expor no mercado, se você não está exposto no Bitcoin. Uma sonda que vale se expor um pouquinho, tendo, obviamente, dinheiro para você, caixa para você comprar mais abaixo em correções de Bitcoin, que é o que eu estou fazendo, tá? Como eu estava há 3 meses sem comprar Bitcoin, praticamente, Então, aqui estou me expondo em Bitcoin essa região, comprei lá na região de 62.700, abaixo também, tá? O preço médio deve estar ali na região de 61.800, mais ou menos, aqui agora, dessas compras. Não tem problema nenhum se o Bitcoin corrigir, tá? Porque é uma forma de me expor no mercado. 3 meses sem comprar Bitcoin eu acho já inaceitável, tá? Então, é isso. E eu acredito que esse topo duplo aqui, pessoal, a chance maior, na verdade, é a gente buscar a liquidez aqui abaixo, tá? Eu diria que é, porque eu acredito que o mais possível Bitcoin é buscar a liquidez aqui embaixo, né? E fazer uma bear trap aqui, tá? Acho que é um cenário mais provável, tá bom? Mas vai depender muito como o Bitcoin se move. Então, assim, não adianto dizer para vocês o que eu acho, né? O que vai depender é como os indicadores vão se comportar, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Acho que a gente pode fazer uma bear trap aqui ainda, pegar a liquidez, topar a galera que ficou presa aqui em cima. Tem muita gente que ficou presa aqui em cima. Se você já não viu os conteúdos do canal aí, as análises anteriormente, é bom ficar de olho, né? Então, e essa bear trap aqui pode ser a última para o Bitcoin fazer mais pernada de alta. Se começar a perder muito aqui, começar a ficar aqui embaixo, né? Segurando aqui embaixo, pessoal, daí realmente eu acho que o Bitcoin, dependendo de como for os fechamentos de candle, o Bitcoin pode ter esse topo duplo confirmado, tá? Mas, por enquanto, a gente não tem nada aqui sobre isso, só é realmente uma figura aqui que bota medo, né? É realmente um negócio que amedronta aí a galera que conhece a análise gráfica aí do Bitcoin, porque se esse topo duplo for confirmado, o Bitcoin poderia ir lá para a região dos 43 mil dólares, né? Então, esse é o risco todo. Então, olha só, aqui no Highblock vocês podem ver também, pessoal, o indicador é muito interessante, eu consigo encontrar vários trades com as altcoins aqui, né? Vocês podem ver. Olha onde ficou aqui o pessoal preso aqui no Bitcoin, né? Então, a gente tem aqui o Open Interest, exatamente mostrando as zonas de suporte, ó. Então, o suporte está amarelinho, que a gente teve mais aberturas de contrato, foi nessa região aqui próxima aí, ó, dos 61 mil e oitocentos, tá? Até a região aqui dos 61 mil e oitocentos tem muito contato aberto, depois aqui nessa região tem aberturas também, tá? Mas aqui é onde foi o forte, né? Aqui teve muita abertura nessa região dos 61 mil e oitocentos. Se você estiver interessado para comprar Bitcoin, aqui pode ser uma zona interessante, mas lembre-se aí do gap e também da liquidez abaixo ficou para o Bitcoin, tá? Esse gap da SME poderia ser fechado, forçaria aí, né, traders, né, esses traders aqui provavelmente poderiam ser prejudicados aqui, tá bom? Então, eu não vou buscar operação do Bitcoin nessa região, acho que não faz muito sentido para mim, acho que em termos de risco retorno, tá bom? Também temos liquidez aqui abaixo, olhando esse indicador que eu mostro aqui também bastante, né, vamos puxar aqui esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que até tinha parado de mostrar um pouco, que esse aqui, que mostra aqui os pools de liquidação da Binance, então a gente tem liquidez aqui na Binance, bastante formado aqui abaixo, aqui, né, então até a região aqui dos 56 mil e oitocentos temos liquidez, o Bitcoin pegou muita liquidez em cima, tá? Então esse é o ponto todo. Vamos ver as ordens aqui também, jogo rápido aqui, ó, Bitcoin, entrou muita ordem acima aqui também, tem uma parede aqui em cima para o Bitcoin nessa região, tá? Então é isso, cara, a gente vai ver se o Bitcoin segura por aqui assim, mas eu acho que está um pouquinho ruim de tentar operar o Bitcoin por aqui, tá? Vou esperar aqui sinais mais interessantes e atualizarei aí o pessoal, né, à medida que eu for vendo, tá? Então participe lá do grupo Discord para você, se eu tiver alguma coisa importante, avisarei com certeza, tá? Então é isso, quando não tem trade para fazer, melhor esperar aí a movimentação do mercado se decidir e a gente tenta buscar uma oportunidade de melhor aí, tá bom? Então é isso. Eu acho que é isso, pessoal, a gente pode falar aqui sobre a dominância rapidamente também, que deu uma quedinha aí nessa dominância esses tempos, né? O diário aqui agora deu uma subidinha nos últimos dias. O Ethereum, então, a gente tem essa... Não vou comentar muito sobre o Ethereum aqui, tá nessa zona, nessa briga aqui ainda. O ETH. E temos aqui agora o volumezinho interessante aqui abaixo, né? Esse volume que dá um suporte, um suporte com ponto aqui nos 3.200 dólares. Tá? E o ETH, vamos ver se o ETH segura aqui, né? Até sair o... Inclusive, tem um volumezinho legal também nessa subidinha aqui, ó. Então, a gente está no suportezinho para o ETH aqui agora. Nessa região, tá bom? Mas o ETH, nesse momento, eu continuo com aquela mesma operação lá, que não foi estopado, tentando segurar essa posição por mais tempo aí. Deixa o ETH não perca aqui. Agora o meu stop é subir o stop para cá, pessoal, tá? Se o meu stop aqui, eu vou estar caindo fora e tentar buscar uma nova entrada. Porque lembre-se que o ETH, a gente tem muita liquidez abaixo lá, tá? Tem muita liquidez... Quem viu aqui as análises do Ethereum mais tempo, gostei que tem bastante liquidez abaixo no ETH nessas regiões. Então, eu não quero ficar aqui brincando demais aqui. Está todo mundo muito animado com o ETH, né? Por causa do ETF. Apostando que o ETH vai fazer a mesma argumentação com o Bitcoin. E isso pode, na verdade, ser um perigo, tá, pessoal? Então, tem que botar stop aqui. Para mim, esse ponto, realmente, começar a perder esse volume aqui dos R$3.200, eu acho que fica realmente perigoso aí para o Ethereum. Mas vamos ver. Estou aqui no long do Ethereum, então, né? E vou conseguir manter essa operação por mais tempo aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Aproveita aí, afinal de semana, a semana para estudar aí também. Tem os conteúdos lá para os membros aqui, para você estudar, tá? Para essa semana aqui, não temos grandes coisas também. A gente tem, inclusive, feriado nos Estados Unidos. Aqui, ó, o feriado de 4 de julho, né? A independência americana vai ser, então, o feriado. E vamos ter aqui, se não me engano, o Powell falando essa semana aí, se não me engano, pessoal. Vi em algum lugar aqui, ó. Vai falar amanhã, tá? Amanhã o Jerome Powell vai comentar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai falar. Tá bom? Mas eu acho que fora isso, não tem tantos indicadores importantes aqui, não, tá? Para essa semana. Beleza? Então é isso. Qualquer novidade, volto com vocês aqui, tá? Vou olhar as altcoins aqui agora para o pessoal do Grupo VIP. Tente participar lá para você não ficar de fora, tá bom? Contando mais é isso. Se vocês, uma boa início de semana, boa segunda-feira e até mais. Tchau. 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 Tchau.